Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, vou ensinar vocês a fazer esse pontinho barra aqui, ó, que fica bem flexível. Num vídeo anterior a esse, eu postei um pullover infantil, eu fiz com um outro barrado, com outro ponto barra, então eu resolvi fazer esse daqui, esse vídeo, pra ensinar vocês também que pode ser feito com esse pontinho barra. Na minha opinião, eu gosto mais desse do que do outro, por isso eu tô ensinando os dois, só que nesse daqui eu vou ensinar só a fazer esse ponto barra, tá bom? Vamos lá? Então, aqui, como eu vou só ensinar a fazer o pontinho barra, eu vou, nós vamos utilizar somente a lã e a agulha de crochê. Eu vou usar essa mole aqui, ó, ela tem 40 gramas, o tex dela é de 500 e ela vem 80 metros, tá? A agulha sugerida aqui é de 2,5 a 5, eu vou usar de 2, desculpa, a 2,5, eu vou usar a minha de 5. Essa cor é muito bonita, é um bege, a cor é 7034. Depois eu vou ensinar a fazer um outro pullover menorzinho, ó, tá vendo? Mas, vai ser numa outra aula. Então, ó, vamos começar. Pra gente começar, laçadinha inicial. E aqui, ó, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Esse, eu acho um número excelente pra fazer pra pullover infantil, tá? Pra adulto, eu aconselho vocês a fazer com 8 correntinhas. Até 10, se vocês gostarem de fazer um barradão mais largo, tá? Mas, o infantil é de 5 a 6 correntinhas. Eu vou fazer de 5 aqui, pra vocês verem, tá? Então, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e mais uma. Pra gente voltar aqui, ó, volto nessa correntinha, faço um pontinho alto. 1, 2, 3, 4, e 5. Pronto. Fiz 5 pontinhos baixos. Subo 1 correntinha, vou virar o meu trabalhinho. E aqui, ó, nessa primeira correntinha, pegando aqui, tá vendo? Aqui tem uns buraquinhos, não é por aqui que nós vamos pegar. Nós vamos pegar aqui por trás, ó. 1, 2, 3, 4, isso. Nós vamos pegar aqui, ó, na primeira, e vou fazer um pontinho baixo. Vou pegar nessa laçadinha de trás aqui, ó, tá vendo a correntinha? Tem essa laçadinha da frente, eu pego na de trás. Ó. Pego aqui na de trás. E aqui é a última também, ó, tem que pegar aqui na de trás. Tá vendo, ó? Fiquei com 5 pontinhos, 1, 2, 3, 4, e o quinto aqui. Subo uma correntinha. Viro o meu trabalhinho. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. E aqui, ó, eu tenho as correntinhas, tá? Normalmente, a gente pega por aqui. Só que aqui, a gente vai pegar aqui, ó, pela correntinha de trás. Faço um pontinho baixo. Venho aqui na outra, faço um pontinho baixo. Venho aqui na outra correntinha, todas pegas lá atrás, ó. E não esquecendo sempre dessa última aqui, ó, que ela fica escondidinha, tá, pessoal? Ó, fiquei com 5 pontinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Laçadinha na agulha, viro o trabalhinho, venho aqui, ó, aqui os buraquinhos, normal. Aqui as correntinhas, ó, venho aqui nessa aqui de trás. Faço um pontinho baixo. Esse barradinho, vocês podem usar também, sabe, nesse último vídeo que eu postei, do pullover? Pode fazer esse barrado também. Aqui, ó, gente, nunca esqueça dessa daqui, ó, tem uma correntinha aqui atrás, ó. E vocês vão fazendo. Sobe uma correntinha, viro o trabalhinho, venho aqui atrás, um pontinho. Venho aqui atrás, um pontinho. Venho aqui atrás, um pontinho. E aqui é a última, ó. É nessa correntinha aqui que a gente introduz a agulha e faz o último pontinho. Olha que bacana que fica, ele fica bem, bem fofinho. E assim, você vai fazer, como eu falei no vídeo anterior, a medida que você tirar toda a volta do quadril da criança ou do adulto que você for fazer. Aí, deu, vamos supor, pra uma criança, 60 centímetros. Você vai fazer 60 centímetros dessa barra. Aí, depois, eu vou ensinar vocês a unir uma na outra. Nós vamos costurar. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Eu gosto muito dessa barrinha, gente. Não sei nem por que que eu fiz aquela outra barra lá. Eu não gosto muito daquela barra. Deixa eu pegar lá por trás, sabe? O ponto. Mas eu fiz. É bom pra prender, né? Pra o pessoal aprender. Ó. Deixa bem soltinho o ponto. Quanto mais soltinho ficar... Mais bonito fica. Olha que lindo. Essa cor também é muito bonita, viu, gente? Ó. Pego todas elas. Lá na correntinha de trás, ó. Ó. Uma correntinha. Vira o meu trabalhinho, ó. Que tá as correntinhas. Eu venho nessa aqui de trás, ó. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E aqui, então, tem uma correntinha escondidinha aqui atrás, ó. Pega ela. Bolo toda a linha aqui, gente. Ó. Sempre pegando na laçadinha lá de trás. Subo uma correntinha, ele formou um nozinho, mas não tem importância. Depois eu vou desmanchar. Sempre contando se tem cinco pontos, senão você vai ou diminuindo ou aumentando, ó. Aqui ele fica certinho, tá vendo? Um, dois, três, quatro. E a correntinha aqui de trás, cinco. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, depois eu volto ensinando vocês a unir um lado com o outro. Bom, gente, vamos supor que aqui eu tenha feito já o tanto de barra que eu preciso, né? Em centímetros. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir, pra unir essas partes, tá? Ó. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Pera aí. Olha, gente. Pra unir essas duas partes. Tanto vocês podem unir com a agulha de tapeceiro, como vocês podem fazer assim, ó. O sexto tá aqui, ó. Terminei aqui. Vocês vão introduzir a agulha nesse primeiro pontinho. E aqui, ó. Na laçadinha que nós fizemos. Pera aí. Eu me confundi aquela hora, eu quase desci. Aí, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Vamos puxar a primeira, a laçadinha aqui. E vamos fazer uma correntinha. Aí, aqui, ó. Vocês vão pegar de laçadinha em laçadinha, ó. E vai puxar. E vai fechar com baixíssimo. Vem aqui na outra, ó. Laçadinha com laçadinha, ó. E fecho com baixíssimo. Ó. Agora aqui, laçadinha. Com laçadinha. Puxo, fecho com baixíssimo. E aqui na última, ó. Ó. Puxo e fecho com baixíssimo. Aqui, ó. Você encerrou. Você fechou a carreirinha, ó. Vai ficar parecidinha com as demais. Se você fizer desse jeito, ó. Tá vendo? Nem vai parecer que tem emenda aqui, ó. Aí, se você quiser dar uma reforçadinha aqui, você coloca mais, agulha mais uma vez aqui, mais uma vez lá, puxa e fecha de vez. Aqui, pra começar a subir o pullover ou a blusa, o que você for fazer, três correntinhas. Se você quiser já entrar com o ponto fantasia, você já pode. Se não, faz uma carreirinha de pontinho alto, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. E aqui vocês vão colocando um pontinho alto pra cada carreirinha de ponto baixo que você fez aqui, ó. Eu gosto mais de começar com a carreirinha de pontinho alto, ó. Faz uma aqui no intervalinho, uma aqui em cima. Ó, agora eu venho aqui no intervalinho. Faço um pontinho alto. Aqui, gente, se vocês quiserem já mudar de... De agulha, pode, tá? Ó, e agora eu venho aqui em cima, introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. Ó. Tá vendo? Isso aqui serve também pra punho de blusa. Vocês podem fazer o punho um pouquinho maior, lógico, né? E, ó, olha como ele fica elástico. E pode fazer o punho da blusa também, olha que lindo. Aí vocês vão subindo a manga aqui, vai aumentando, fazendo aumentos, né? Tá bom, gente? Fica aí hoje a dica, ó. Eu tô fazendo esse... Esse pullover aqui, depois eu vou voltar com vocês, tá? Vou até desmanchar aqui, que eu vou voltar a fazer ele desde o comecinho com vocês, tá? Fica a dica aí. Pessoal, não se esqueça, deixa um joinha aí pra mim. Se inscreve no meu canal, dá uma força aí pra mim, tá bom? Eu faço tudo isso pra vocês com muito carinho, com muita dedicação. Me perdoe, às vezes, alguns erros, porque eu faço tudo sozinha, gente. Eu não sou, assim, hábil em mexer com computador, em editar vídeo, essas coisas. Então, eu peço a compreensão de todos. Se tiverem alguma dúvida, postem, façam as perguntas. Assim que eu puder, eu respondo todas. É muito difícil uma pessoa ficar sem resposta, só quando eu não vejo mesmo, que passa meio batido mesmo, é que eu não vejo. Mas daí vocês retornam, faz a pergunta de novo, tá bom, gente? E não esquecendo, vamos nos proteger, usar muito álcool gel, máscara. De preferência, saia muito pouco de casa, tá bom, gente? Só sai mesmo quando for necessário, pra gente poder acabar com esse vírus o mais rápido possível, né? E a gente ter a nossa vida de volta aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo e até breve, tá? Agora, ó, eu desmanchei aquela parte que eu fiz com crochê e eu vou ensinar vocês a fechar com agulha. Aqui, ó, terminei meu último pontinho, corto a minha linha, deixo um pedacinho, ó, e fecho aqui. Aperto bem, pra ficar bem firme aqui. Agora, nós vamos pegar uma agulha de tapeceiro. E agora, que vai ser o X do problema, né, gente? Pra quem é seguida, deixa eu colocar a linha aqui e já volto. Pronto. E agora, aqui, é só costurar, ó. Nós vamos pegar, ó, pontinho com pontinho. E vamos fazer a costura. Ó, pega na correntinha aqui de fora. E na correntinha de lá. Como eu desmanchei, ela fica meio... Esse coisinha aqui tá me atrapalhando, viu? Ó, e vai fechando. Dá uma puxadinha assim, pra não ficar muito esticadinho. Vem aqui, ó, e você vai costurando de correntinha em correntinha, ó. Esse é uma forma também de costurar. Vem aqui no último, ó. Aqui, eu sempre costumo voltar. E aí, eu dou um nó. Também essa é uma forma, só que daí vocês vão virar o trabalhinho aqui e vão trabalhar do outro lado, ó, tá vendo? Também fica como estilo essa união e a outra que eu ensinei fica estilo essa, tá? A única coisa aqui é que a gente tem que cortar a linha, né? E depois começar... Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Eu costumo fazer isso, gente. Pra ficar bem firme, ó. Volto aqui onde eu tava. Ó. E aí, aqui também, ó, eu dou um nozinho. E aí, assim, aqui, ó, a gente corta a linha sossegada. Depois, ó... O restinho que fica aqui... A gente esconde na hora dos pontos. Ó. Também aqui. Aí, pra você começar a subir o que você for fazer, a gente tem que introduzir a agulha de novo, a linha, ó. Ou você faz assim, ou você faz do lado que você terminou aqui. Introduz a agulha. Puxa a linha aqui, ó. Tá? Outro nozinho. E aí, sim, começa o trabalhinho. Tá bom? Mostrei as duas sugestões, aí começa. Ou você já começa a trabalhar, como eu falei, o pontinho, fantasia, ou você faz a primeira carreirinha de pontinhos altos, ó. Aí, é um pontinho alto em cada carreirinha de ponto baixo que você fez. Tá bom, pessoal? Olha que lindo que fica. Fica aí essa dica, tá? Eu só voltei pra ensinar também. Às vezes, a pessoa tem um pouquinho de dificuldade no fechar com a agulha de crochê. Então, fica aí a dica. Aqui já saiu um punho. Né? Tá bom, pessoal? Um beijo. Fiquem com Deus.